Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog do Brabo e hoje a gente está trazendo um produto novo para vocês que é o nosso controle wireless da Microsoft para Xbox Carbon Black então se esse vídeo bater 200 likes, a gente vai ter uma novidade uma edição exclusiva desse controle, mas só se esse vídeo bater 200 likes então dá seu like, se inscreve no canal, recomenda esse vídeo para todo mundo que você conhece e vamos fazer o unboxing do controle começando aqui, a gente tem um pouco das especificações na caixa aqui fala a compatibilidade com Xbox Series XS, Xbox One, Windows 10 e além Android e iOS o que é incluso na caixa? O controle wireless ou controle sem fio e duas pilhas AA, aqui diz baterias, mas são pilhas AA aqui um pouco da interface do controle, Carbon Black, um pouquinho da caixa é para Xbox, mas ele funciona com todos esses sistemas operacionais então você pode jogar com o seu celular, você pode jogar com o seu iPhone e no seu PC também, Mac não vai ser possível, beleza? Então, wireless controller, Xbox vamos abrir aqui, né, primeira abertura do menininho acredito eu, né, assim a gente espera que seja é, acho que é, aqui o símbolo da Microsoft também então, ó como é que ele abre, bem bacaninha vamos ver o que que tem dentro dessa caixa, né galera? estamos aqui com o controle, é a primeira vez que eu tenho um controle de videogame tá meio sujinho, então eu imagino que ou ele já, sei lá, pelo, alguém já abriu ou ele era assim, caraca, ó, ele é bem gostosinho de pegar eu não, eu tenho uma leve, um leve receio, um preconceito com o controle de Xbox porque eu sempre fui do Playstation 1, 2 e 3, então aquele controle, é, cabe muito bem na minha mão mas a gente tá aqui com ele, o botãozinho é legal de apertar esse analógico aqui é gostosinho também, esse é mais durinho a gente tem aqui as teclas, então é uma questão de, de adaptação, né então temos aqui um analógico esquerdo, um analógico do meio direito, um direcional aí esses botões aqui a gente vai descobrir pra que que serve aqui é um botão também, aí os botões são bem levezinhos esse aqui é bem suave a resposta, esse tem clique, esses dois aqui aqui provavelmente é um clique de pareamento conexão USB-C aqui a gente empurra pra cima, ó caraca, tá difícil empurramos aqui, a gente tem um espacinho pra botar ou bateria ou duas pilhas AA que é grandinha aí, encaixamos aqui durinho e aqui provavelmente é uma entrada de fone de ouvido e essa conexão aqui parece ser uma conexão display port o HDMI vamos descobrir se tiver algum manual de instrução aqui mas, gente, Carbon Black é um controle bem bonito preto carbono, né e a gente vai testar esse controlezinho já já aqui as duas pilhas que vem com ele pelo menos vem com pilha duracel né, beleza vou colocar, o controle vai ficar pesado não vai precisar botar as pilhas então, tiramos aqui essa parte a estrutura, o acabamento dela é bem bacaninha assim faz jus, né um controle de quase 400 reais então, aqui a gente tem esse guia que provavelmente é um guia de início rápido aí ele mostra como que você faz pra abrir e pra ligar o controle então, esse botãozinho daqui é o botãozinho de ligar o controle aqui tem alguns dispositivos tv, a gente vai testar ele na tv pra mostrar pra vocês vou virar aqui pra ficar melhor a luz pra vocês notebook então, dá pra você conectar nos dois e provavelmente você precisa fazer download no site da Xbox pra fazer o pareamento dele nos sistemas de televisão ou então de computador então, a gente chega aqui na segunda parte, né como fazer o pareamento aqui a gente mostra com os consoles aqui com o smartphone e aqui com o sistema operacional Windows parte 3 aqui não diz exatamente o que tem que fazer mas provavelmente acho que ele mostra tem três tracinhos então, provavelmente diz que vamos descobrir, né aí aqui settings bluetooth controller e aqui o 5 o controle tá pareado então, provavelmente ele demora até tá, eu acho que tem que apertar por três segundos pra fazer o pareamento com o computador então, vamos fazer o testezinho agora, né galera fazer esse unboxing já fazer o o pareamento aí pra vocês mas primeiro vamos ver esse guia de instalação aqui e a gente já faz o pareamento pra vocês entenderem como é que funciona então, aqui, acho que aqui é o guia de acessórios em várias línguas e garantia, provavelmente isso guia regulamentária do produto garantia e contrato então, basicamente aqui não tem nada de manual isso aqui não é muito sugestivo podia ser melhor então, pecaram nisso então, vamos fazer o seguinte vamos colocar a pilha aqui as pilhas e tentar fazer o pareamento mas vamos descobrir porque se eu não tiver bluetooth no computador acho que não vai dar pra fazer o pareamento, né porra, agora agora ferrou mas vamos tentar fazer na tv também controlezinho plugado fechamos ó, o controle já fica bem mais pesado com isso é uma anatomia muito doida e agora a gente vai descobrir como que faz o pareamento dele com o sistema operacional Windows vamos ver se vai dar pra fazer isso, né porque ele pede pra ir achei acessórios e app só que aqui não tem nenhum link pra app aqui tem Game Pass assine o Game Pass jogos aqui tem página inicial dos jogos dispositivos aqui tem consoles, acessórios jogar, comunidade, suporte meu Xbox desenvolvedores mas aqui ele não tem como conectar com o PC e a gente vai descobrir isso agora tá, beleza aqui a gente tem a a dificuldade, né de fazer o controle precisamos ver no suporte pra descobrir pra você fazer a conexão a conexão do controle aqui ele tem as formas de conectar via cabo USB conectando um carregador micro USB na parte superior do controle e a outra extremidade no computador se você estiver usando um Series Box controller Xbox Elite Wireless Series 2 ou controle adaptável Xbox conecte seu controle usando um cabo USB-C esse aqui parece um USB-C tá se o dispositivo Windows não detectar o controle após sair do modo de suspensão pressione o botão Xbox que é esse botãozinho daqui para ligá-lo novamente ou desconecte o do dispositivo e conecte-o novamente esse é com cabo conectar o controle sem fio você precisa de um adaptador sem fio Xbox para o Windows se o computador tiver o Xbox sem fio integrado que eu não sei se isso é no sistema operacional você poderá conectar o controle diretamente sem o adaptador vamos descobrir isso agora mas eu acho que não tem né então você conecta o adaptador sem fio ativa o controle pressionando o botão Xbox então ó acabei de ativar pressionei o botão Xbox quando você liga o controle o botão Xbox começará a piscar esse aqui é pra parear pressione e mantenha pressionado o botão emparelhar no adaptador sem fio do Xbox uma pequena luz piscará por vários segundos pressione e segure o botão emparelhar na pare superior do controle o botão Xbox no controle piscará mais rapidamente que é o que está acontecendo aqui isso significa que seu controle está buscando o adaptador sem fio e quando conectado o botão Xbox controle permanecerá aceso aqui ele deu uma vibrada e desligou e aí tem outra opção se você estiver usando o Xbox Wireless interno você liga o controle você aperta esse botão por 3 segundos aperta o botão emparelhar e no computador pressione o botão Start configurações de dispositivos eu vou abrir o Xbox Game Bar aqui pra ver se eu consigo fazer esse emparelhamento e porra o Odin está demais hoje subindo na mesa né Odin vamos descer porque a mesa já não suporta vocês estão estragando a mesa toda abriu o Xbox Game Bar aqui ele está começando a atualizar está em 3% e vamos ver se eu tenho se eu consigo fazer essa conexão com o Xbox Game Bar aqui então pressionar aqui por 3 segundos ok pressionar o botão Emparelhar agora está piscando mais rapidamente ele está buscando o computador aqui aí no computador eu vou ter que configurar os dispositivos aqui aqui configuração Bluetooth e dispositivos aí eu vou aqui adicionar dispositivo Bluetooth ele não pode conectar eu tinha que estar filmando a tela pra fazer isso pra vocês mas vai dar muito trabalho então qualquer coisa eu faço um vídeo de novo pra vocês em relação a isso talvez ele não encontre o dispositivo porque eu não tenho um adaptador Bluetooth aqui e talvez a minha placa mãe também não tenha e aí ele está buscando o dispositivo aqui a luz está piscando mais rapidamente a ideia é que ele encontrasse o dispositivo o controle pra fazer essa conexão com o computador senão eu vou ter que arrumar um cabo e fazer essa conexão com o cabo mas porra eu comprei um controle sem fio pra usar sem fio né aqui é o Xbox Game Pass vou fechar é galera vou dar uma pausa aqui fiz de uma maneira diferente aqui eu tenho um USB-C pra USB-C porque eu tenho conexão conexão USB-C na minha placa mãe eu pluguei no controle e no PC e ele já fez um barulhinho e aqui o Xbox App está aberto mas eu acho que o Xbox App é do Game Pass é do Game Pass aí eu tenho que conectar o Game Pass ou assinar o Game Pass é o adicionar dispositivo ainda está buscando então pelo visto ele vai continuar buscando mas o meu controle está ligado ali e eu não consegui fazer a maldita conexão então vou cancelar isso aqui Bluetooth dispositivos porque eu não consigo adicionar um dispositivo mas ele reconhece o teclado da Apple porque está ligado ali pra ele USB Device Wireless Receiver aqui ele mostra de áudio Genetic Monitor que é o meu monitor da Samsung de 32 polegadas o SSL que é a minha interface outros dispositivos Controller que provavelmente agora é o controle que está conectado o Wireless que é o meu adaptador de rede som, configurações meus dispositivos Bluetooth e dispositivo vamos tentar adicionar de novo um dispositivo todos os outros controles de Xbox com o adaptador sem fio vamos tentar de novo controle de Xbox com o adaptador sem fio vou clicar de novo ali na no emparelhamento mas acho que não vai funcionar não acho que eu vou aqui eu vou ter que jogar com ele sem fio até eu comprar um adaptador olha que parada hein é vamos vamos ver aqui Bluetooth é aqui eu não tenho o Bluetooth é é isso é galera enfim o unboxing está feito eu não consigo fazer conexão dele aqui porque a placa não tem Bluetooth eu não tenho uma conexão Bluetooth ele está ligado quando ele liga a luz do X fica acesa vê a luz está acesa agora né então esse foi o unboxing do controle de Xbox wireless carbon black peço desculpas por não ter sido bem sucedido no emparelhamento do controle eu queria mostrar jogando aqui para vocês só que com a extensão do cabo ali vendo de trás fica difícil eu não vou conseguir sentar na frente da tela então vou ter que correr atrás desse adaptador USB para jogar no computador porque eu comprei justamente para fazer o jogo no computador e para usar na TV a TV provavelmente eu vou conseguir conectar vou fazer agora vou fazer um vídeo separado conectando ele na Smart TV mas para jogar na Smart TV eu provavelmente vou precisar do Game Pass então vou ter que assinar o Game Pass e aí eu vou descobrir quanto que é o Game Pass e posso fazer alguns jogos aí testando para vocês mas se lembrem que eu tenho um unboxing de outro controle de uma edição limitadíssima que se esse vídeo bater 200 likes eu vou fazer o próximo vídeo para vocês e vocês vão adorar vale a pena é isso então até o próximo vídeo